O povo sabe quem faz mais por essa terra Um exemplo de unidade, um exemplo pra o país O povo sabe que a gente continua no caminho do progresso O rumo certo para ser feliz E a Bahia cada vez mais unida, cada vez mais bonita, cada vez melhor A, a, a Bahia César Borges Pra governador César Borges A, a, a Bahia, cada vez melhor, cada vez melhor A, a, a Bahia, cada vez melhor, cada vez melhor